E aí galera do canal, beleza? Então mano, vamos partir agora BGT, graças a Deus mano, cê é louco? Vamos aí, vai eu e o carro na rodagem do Gol Azul lá, na hora que eu chegar lá perto dele eu vou filmar pra você ver mano É isso, vou filmar um pouco da rodagem aí pra vocês, tamo junto, o vídeo é nóis E aí família, acabamos de chegar no rolê mano, se liga, vou mostrar um pouco dos carros que tem aqui mais ou menos A gente parou aqui pra dar uma descansada, veio eu e o carro na rodagem mano Pistinha tá a osso mano, nem deu pra gravar pra vocês muito que cê é louco velho Perdi a chapa mano, amassou o bagulho ali ó, tá foda Mas é isso, daqui a pouco a gente vai colar ali no portal, tirar umas fotos Se liga lá, os carros, vou mostrar um pouco pra vocês aí família, tamo junto, aquele abraço Se liga aí família, chegamos no rolê ó, BGT, ó o Celtinha, tá aí no rolê fi, veio rodando Gol do carro, pesado Se liga com o golzinho dos caras aí ó Coisa fina mano, cê é louco, rodando o bagulho e tá osso Mas é estouro família, realização de um sonho Cê é louco pai, tem que respeitar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau família, aí 11h51 mano, e se liga Mano, o bagulho é nave demais aí Que top a cidade aí mano, maior estrutura, o bagulho é da hora demais, cê é louco Vou gravar o máximo pra vocês que eu consegui aí família, eu gravo mano Ó Tem que respeitar, ó mano Cê é louco Top hein família Cê é louco família, se liga Olha, que teizão amarelo mano, que coisa fina hein mano Cê é louco Olha que louco mano, essa praça é respeitada Se liga pai Vou chorar meio Manhã, várias gravações, se Deus quiser mano Tá noite agora, ficando ruim pra caralho E a rua cê é louco mano, a rua tá lotado mano de carro Lotado, lotado, lotado Parece que a cidade vai ser o carro baixo mano Top hein mano, cê é louco Top demais, amigo Ó, se liga Lotado de carro velho Família, na rua É louco hein mano, tem que respeitar, ó Saberam Top demais velho, cê é louco Família, se liga no polozinho Aqui já é na rua a família aí Cê é louco Top demais, dois lados Cidade de Sé Só carro baixo mano Passa um carro comum, cê fala caralho Qual é o gol mano? Cê é louco, essas rodas tio Tchau 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 Tchau